Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui para fazer um treino de 5 minutos com alta intensidade. Convidei o Pablo. O Pablo é um cara forte, um cara que está preparado, acostumado a treinar muito bem. E eu convidei ele para fazer um treino com uma proposta diferente. Está acostumado a levantar muita carga, mas hoje eu queria que ele fizesse um treino só com o peso do corpo. Quero convidar você que está aí em casa para espantar a preguiça para bem longe. Empurra o sofá para o lado, joga a cadeira para o outro lado, manda o animalzinho de estimação ficar preso lá na cozinha e bora treinar junto comigo. O negócio vai ser o seguinte gente, estímulos de 25 segundos por 5 segundos de intervalo. Como são 5 minutos, a gente vai fazer 10 vezes isso com 5 exercícios diferentes. Então a gente vai rodar só 2 vezes, mas em alta intensidade. Então vamos tentar dar o máximo nesses 5 minutos. Vocês estão prontos? Está pronto o Pablo? Primeiro exercício, agility frente e trás. Go! Boa, isso aí. Repara que ele está na pontinha do pé, mais rápido o Pablo. Aê, exatamente. Tentando diminuir bem o contato do pé no solo, então ele é bem rápido durante o movimento, para frente e para trás. São 25 segundos. Já é para dar aquela acelerada no metabolismo, começar a jogar a frecocardia lá para cima, para os próximos exercícios que vão vir. Bora Pablo, mais 5 segundos. Vai bem forte, são só 25. Galera, deu? 5 segundos de intervalo, é o tempo de transição. Vamos entrar num jumping land. Pablo, prepara? Foi! Bora! Isso aí. Repara que o Pablo tem uma técnica boa do movimento, então ele já marca bem a execução. Boa Pablo. Está usando o braço para ajudá-lo a achar ponto de equilíbrio. Isso é legal. Continua fazendo. Pablo, se você em casa tem um pouco de dificuldade do salto, faz o movimento marcando uma perna de cada vez. Isso é legal. Dá para todo mundo fazer, mesmo que tenha que fazer alguma adaptação. Mais 3 segundinhos só, filhão. Deu! Flexão de braço. Pablo, com o toque no ombro. 3 segundinhos para posicionar. Foi! Flexão de braço, toca no ombro. Flexão de braço, toca no outro. São 25 segundos. Se perdeu o equilíbrio, vou dar esse toque. Afasta um pouco uma perna da outra. Como você está tirando um dos pontos de apoio do solo, é importante você manter a estabilização de core. Vai que tem mais 10 segundos, filhão. Então fez a flexão, tirou no ombro. E repara que a coluna dele está bem estável durante a execução. Está muito bom. Mais 3 segundinhos, dá para fazer mais uma. Deu! Maravilha. Agora ele vai fazer o salto handstand. Mão apoiada no chão. Vai jogar o quadril lá para o alto. Foi! Tira o pé do chão. Galera, esse movimento parece bobinho, mas é um movimento que dá muita, muita, muita estabilidade para o ombro. Você começa a recrutar bastante unidade motora do ombro, além de ter uma estabilização de core bem bacana também. Mais 10 segundinhos. Pablo, tenta acelerar um pouquinho. Só encosta o pé no chão sem flexionar muito o joelho e sobe. Bora! Salta, salta, salta. 6 segundos. Vamos! Bem forte, garoto. Vamos lá. Vamos com tudo. É isso aí. Está sentindo aí, Pablo? Foi! Pés para lá. Vamos fazer o reto abdominal e insistência. 25 segundos. 5 segundos de transição. Foi! Bora! É isso aí. A mão na cabeça, mantendo a distância do queixo e do peito. Isso é importante, essa distância entre o queixo e o peito. Funciona porque daí ele não está puxando o pescoço e não está usando a musculatura errada. Está usando só o abdômen. Mantendo uma contração praticamente isométrica e dando um pico de contração durante o movimento. 6 segundos, Pablo. Vai que está terminando. Bora! 4, 3, 2, 1. Levantou. Boa! Isso aí, não precisou da ajuda. Agirite. Vai lá. Frente e trás, filhão. Foi! Isso aí. Para quem está fazendo, é muito curioso. Eu já fiz várias vezes esse tipo de treino. Você vê, os 5 segundos parece que passa voando. É praticamente uma transição mesmo. Vai lá. Mais rápido. Bora! Tudo, tudo, tudo. Vai, Pablo. Vamos lá. Mais 10 segundinhos agora, filhão. Vamos. Para frente e para trás. Bora, 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 bora. É isso aí. É essa pegada. Menino já está ficando muito fegante aqui. Mas está indo bem. Boa! Recupera, Pablo. 5 segundos. Vamos entrar no Jumping Land. Simulo de perna agora. Bora! São só 5 minutos. Vamos com tudo. Isso aí. Perfeito. Não precisa bater o pé no chão. Você vai marcando o movimento. Sempre com bastante cuidado para esse joelho não exceder muito a pontinha do seu pé. Isso é importante. A gente tomar esses cuidados para a gente proteger o nosso bem mais precioso, que são nossas articulações. Para a gente poder ter longevidade em relação à atividade física. Isso é muito importante também. Bora! 3 segundos, Pablo. Foi! Flexão de braço. Toca no ombro. Lembra da posição dos pés. Então, ó. Fez o push-up. Foi! E flexão com o toque no ombro. Repara, ele está colocando a mão no mesmo ombro. É um caminho. Se você colocar no ombro oposto, também não tem importância. O importante é fazer. Toma cuidado para não perder o quadril, Pablo. Ó. Estabiliza. Pensa em manter o umbigão nas costas. Tem mais 7 segundos. Isso. Bora que está terminando. Vamos lá. Marca o movimento. Isso. Força. Deu! Aí, já vai entrar no salto handstand. O ombro, que já estava sendo solicitado lá na flexão. Foi! Que já estava sendo solicitado lá na flexão, continua sendo mais solicitado ainda agora no salto handstand. Isso. Tenta encaixar esse quadril o mais alto que você puder, Pablo. O joelho bem estendido. Vai sentir um pouquinho de dificuldade também por conta de alongamento de cadeia posterior. Isso é normal. Mesmo que o movimento não fique tão para cima, vai ficando mais curto. Já, já você vai melhorando. 5 segundinhos, galera. Já está terminando. 3, 2, 1. Posicionou para o reto abdominal insistência. Pablo, é a última, hein? Quero o seu melhor agora. Bora! Isso. Legal. Isso ele fez naturalmente, galera. Ficou muito difícil manter a mão na cabeça. Tem o peso do braço para você carregar também. Ele colocou a mão aqui, ó, e continua fazendo. Maravilha. Manda mais, garoto. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mais 12 segundinhos, Pablo. Vai que está terminando. Isso. Força, 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 força. Vamos dar tudo agora no final. Solta a respiração. Sempre na hora da contração. Solta, solta. 3, 2, deu. Isso aí. 5 minutos, galera. 5 minutos. Boa sensação, Pablo? Nota mil. É isso aí, galera. O que eu costumo dizer para todos vocês é sempre a mesma coisa. Só não se movimenta quem não quer. Hoje a gente tem várias opções. Você entra no meu canal do YouTube, tem várias opções de treino para a gente fazer. Se você quiser algo mais completo, eu tenho um programa de treino muito bacana de 20 minutos. Os estímulos, com 5 minutos a gente conseguiu produzir esse efeito no metabolismo. Imagina um treino de 20 minutos, bem planejado, comigo fazendo, com uma galera fazendo junto. É muito bacana. Convido vocês a experimentarem. Espero que vocês gostem. Tem muita coisa bacana ainda por vir. Meu canal do YouTube está sempre sendo bem alimentado. Facebook, Instagram com novidades diárias. Espero que vocês curtam tudo isso. Fica ligado. Vai ter muita novidade ainda. Tamo junto, galera. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti